Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma van e um automóvel modelo Fiat Uno na manhã desta sexta-feira no centro de Erechim. De acordo com populares, o Fiat Uno seguia pela avenida Pedro Pinto de Souza, quando ingressou em uma rótula e colidiu contra uma van que ia em direção à rua Marechal Floriano. Com a força do impacto, a van tombou e um passageiro ficou ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Santa Terezinha. O motorista do Uno, Francisco Meca, de 80 anos, foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e também levado para o Hospital Santa Terezinha, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca respiratória. A ocorrência foi registrada pela Brigada Militar e pelo Departamento de Trânsito.